Nem sempre a gente precisa de um filme complexo e profundo Às vezes a gente precisa só de uma galhofa boa igual o Tarot da Morte Aquele filme pra gente desligar o cérebro e se divertir Já falei mais sobre ele e também dei minha opinião aí sobre o que eu achei dele no geral No vídeo anterior, onde eu falei sem spoilers Mas no vídeo de hoje eu quero focar em falar com spoilers Falar sobre as mortes, falar sobre o desfecho, falar sobre uma possível sequência Tem bastante coisa pra gente conversar nesse vídeo E se você não viu o vídeo anterior, eu recomendo que depois você veja Porque os dois vídeos se complementam muito Então é isso, vamos falar sobre o Tarot da Morte com spoilers Mas antes, já deixa o like que é muito importante Escreve aqui pra mais conteúdo de séries de filmes que eu falo muito sobre isso aqui Principalmente sobre o terror E não esquece de comentar lá embaixo se você já assistiu o filme, o que você achou dele Qual sua morte favorita, comenta tudo lá embaixo, eu quero muito saber O Tarot da Morte é um filme clichêzão que explora o destino de um grupo de amigos Que mexe ali com o Tarot maligno E meio que o destino deles é lido ali pelas estrelas E meio que o destino deles é influenciado pelas estrelas Pelo horóscopo, pela carta de Tarot E caso do acaso Vem marcado em cadastro de Tarot Não, não canta E na trama aqui do filme, nós acompanhamos O grupo de estudantes que encontram ali O antigo baralho de Tarot no Airbnb que eles alugaram E a Hayley, que é a protagonista do filme Faz leituras pra todos do grupo E no dia seguinte a essa leitura, um dos amigos morre Depois outro amigo morre E tudo se torna um caos Temos um filme aqui com um enredo bem básico Que não tenta ir mais além do que ele deveria E ponto Os personagens agem de maneira estúpida Eles não pensam Eles são muito burros às vezes É aquele tipo de estupidez que eles se separam do grupo Que eles sabem que eles não podiam se separar Aquele tipo de estupidez que fica ali Clara, quando muitas das cenas estão vazias Em locais que obviamente seriam propícios Pra eles serem mortos E é super compreensível você ficar sozinho na sua casa Ficar sozinho dentro do seu quarto Ficar sozinho atrás é numa fraternidade Mas ficar sozinho numa estação de trem Ou ficar sozinho numa faculdade Que é cheia de alunos Aí é um pouco complicado da gente acreditar E a primeira pessoa que fica sozinho é a Hayley Que foi a primeira morte do filme Ela tava na fraternidade dela As meninas que moram com ela tinham saído E acabou que a entidade apareceu Mexeu com a cabeça dela Fez ali um joguinho psicológico Fazendo ela subir até o sótão E depois matou ela com uma escada Bateu a escada várias vezes na cabeça dela Até ela morrer E a morte teria sido muito mais legal Se a gente tivesse visto realmente A escada bater na cabeça dela Deformando ali o crânio dela Seria muito melhor Mas o filme optou por ser mais leve Pra vender mais ingressos, né? Pra mais gente assistir E ele lucrar E isso aconteceu realmente O filme deu uma lucratividade boa pra Sony Porém, a gente não viu mortes expositivas Mas quem sabe numa versão de VOD, né? De digital A gente veja Essas mortes aí Um pouco mais explícitas Não sei Vai que a Sony gravou E só não colocou na versão do cinema E depois dessa morte da Ellie Que foi pra mim Uma das melhores do filme A gente começa a encontrar no caminho Mortes um pouco mais surreais A do Lucas, por exemplo Foi a segunda morte E o querido Foi pra uma estação de trem E você fica pensando É uma estação de trem Deve ter pessoas Até porque Todo momento Tem alguém usando A linha de trem Mas não Ele tá andando no meio da rua A rua tá vazia Não tem uma alma viva ali E eu até falaria Ok, às vezes uma rua pode ficar vazia Mas ele entra na estação de trem Ou metrô no caso E não tem ninguém Ele fica andando pelos corredores Não tem um faxineiro ali no canto Não tem uma pessoa Sei lá Geralmente tem até aqui em São Paulo Por que que não teria Numa estação de trem ali De outro país? Eu já vi os trens ali Do pessoal dos Estados Unidos E é uma bagunça Aquela estação até tava bonita demais Mas não Mas não Não tinha ninguém Tava vazio Aí o querido começa a ser atormentado Pela entidade Ele vai até uma área restrita da estação Acaba sendo assombrado ali Dentro de um trem que ele se escondeu Até o monstro jogar ele Contra um trem E ele morreu E a morte até que foi legalzinha Mas a gente não viu nada demais Então ficou novamente Uma outra morte Menos expositiva Que poderia ser legal Mas não foi tanto E aliás tem uma cena num spot Que mostra ele caindo nos trilhos E o trem vindo pra matar ele Então provavelmente essa cena Foi editada na versão de cinema E ela seria um pouco mais longa Na versão aí Estendida do filme talvez Então quem sabe A gente veja essa cena melhor Ou a gente veja na versão de Vio Di A cena realmente acontecendo Com ele sendo atropelado Seria legal E como se já não bastasse Uma extração de metrô vazia Uma rua totalmente vazia A gente ganha também aqui nesse filme Uma ponte totalmente vazia Sim Uma rua vazia Uma ponte totalmente vazia Sim A nossa próxima vítima É a Madeleine E antes da morte dela O grupo ali de protagonistas Acaba descobrindo Que eles estão sendo atormentados Pelas cartas de Tarot E pela leitura que a Hayley Tinha feito pra cada um deles Então o monstro Manda a Madeleine correr E ela sai do carro correndo E a primeira regra Se o monstro fala pra você correr É você fazer o oposto Do que o monstro fala Porque ele não vai te ajudar Ele não vai mandar você correr assim Ai eu vou mandar ela correr Porque eu quero que ela sobreviva Então vou mandar ela correr E ela vai correr E vai sobreviver Não O monstro vai mandar você correr Porque ele quer te assustar Porque ele provavelmente Não consegue te pegar naquele local Então ele vai querer que você fuja Pra você ser a vítima fácil A presa fácil E você faz o que o monstro manda Minha filha Até pediu pra morrer Aí a Madeleine sai do carro correndo E a Hayley corre atrás dela Pra ajudar ela Mas não consegue chegar a tempo De salvar a querida Mas assim vamos ser sinceros Porque dava tempo sim De ela salvar a Madeleine Mas ela não queria Provavelmente lascar as unhas Porque imagina Se ela corresse um pouco mais E puxasse a blusa Poderia quebrar uma unha Ela até que não maricule Realmente ia dar muito mais trabalho Pra ela Então ela O que é a vida da minha amiga? Nada Só isso explica A ineficiência da Hayley Nessa cena Que foi uma mongoloide Ali correndo atrás da amiga Daí a gente pensa Não As burrices do filme Vão acabar Até porque todos os personagens Que estão ali Que sobreviveram até o momento Sabem que Eles estão sendo perseguidos Então eles vão ficar juntos Para as coisas caminharem Mas o Paxton realmente Vai contra o que a gente Estava esperando Porque ele acabou de ver A Madeleine morrer na sua frente E o queridão que sabia Que ela morreu porque ela fugiu Igual a leitura de tarot dela Que tinha dito Que ela corria das coisas Ele fez a mesma coisa Que a carta de tarot dele Disse Que no caso ia ser teimoso Que a Hayley Estava falando Meu filho Vamos ficar junto E ele foi teimoso E falou Não Eu quero voltar pra faculdade Esperar toda essa loucura passar Meu Deus do céu Você acabou de ver Um monte de amigos morrer Você quer voltar pra faculdade Pra esperar a loucura passar Ah vai tomar banho Meu filho Ai raiva desse menino Tipo ele era o cara Que mais gostava de true crime Ele era o cara Que gostava dessas bagaça Meio esquisita E ele foi a primeira pessoa A fazer uma das maiores merdas Do filme Que era separar do grupo principal Você tem que saber Que você não pode A turma do Scooby Doo Já mostrou que isso não é legal Enfim Qualquer filme de terror Mostrou que isso não é legal Ele vai lá e faz A coisa que ele não deveria ter feito É muita burrice né É foda Tem que ter uma santa paciência Pra aguentar essas burrices Mas eu pelo menos Me diverti acompanhando as burrices Porque eu dei umas risadas Quando ele falou Que ele ia voltar pro quarto Pra esperar As coisas passaram Eu não consegui Eu dei uma gargalhada E se não fosse pela burrice dele A gente não teria A cena do querido Sendo atormentado Por um bobo da corte Brincalhão Na cena do elevador Que foi assim Muito divertida Pra mim foi Uma cena de terror Bem construída E de novo A gente tem obviamente Outro local vazio Aqui no filme Eu até me perguntei Onde já se viu Uma faculdade vazia No meio da noite Cadê os maconheiros Do lado de fora Que ficam usando ali Uma maconha Cadê? Cadê? Estão numa faculdade americana O que mais tem é drogas A gente já viu em vários filmes E aí esse filme Abuliu as drogas Aqui todo mundo fez proerte Nesse filme Porque só assim explica A faculdade está vazia No meio da noite Não tem uma alma viva Do lado de fora E é isso que então Chegamos ao clímax do filme Com a Hayley O Grant e a Paige Indo até o Airbnb Pra pegar as cartas de Tarot E incinerar elas Eles realmente tentam isso Queimar as cartas Mas não funciona E os queridos então Recorrem à Alma A mulher que sobreviveu Ao Tarot maligno Antigamente E a gente já tinha visto ela Em algumas cenas anteriores Do filme A Alma até conta a história Da astróloga Que era uma camponesa Que ligou a sua própria alma Às cartas Com uma maldição Contra as pessoas Que mataram a filha dela Na década de 1970 Então ela usou ali Um ritual sombrio E sacrificou a própria vida Pra unir seu espírito Vigativo a essas cartas de Tarot Permitindo com que Os arcanos da carta Ganhassem vida E exercessem a vingança E assassinassem as pessoas Que usassem esse tal baralho Pra fazer leituras E no final das contas A Alma que apareceu Pra ajudar esse grupo de jovens Acaba indo de Arrasta Tadinha Ela era a única Que não tinha feito A leitura das cartas Junto com os amigos Lá no passado E acabou não morrendo Nas mãos ali da astróloga Mas acaba que Ela vai convocar a astróloga Faz a leitura ali Das cartas pra astróloga Ir atrás dela E realmente a astróloga Aparece E mata ela Enfiando um monte de espada Nas costas dela A cena foi legal Mas também não vimos muito Acaba que todos correm A Paige se separa Da Hayley e do Grant E acaba sendo morta Pelo mago Que prende ela numa caixa E encerra a perna dela E eu fiquei tipo Uau A cena foi muito bem construída O nível de tensão Tava legal Tava tudo legal A própria Avantika Tava entregando Uma performance da hora Nessa cena Mas a gente só vê A cara dela ali Com a dor imensa De ele estar cortando E encerrando as perna dela E é isso Ficou nisso A cena até tinha Uma atmosfera assustadora Mas a gente também Não viu nada Eu acho que o problema Desse filme É a gente não ver nada Se ele tivesse ousado E colocado as cenas Um pouco mais pesadas Pelo menos classificado De 16 anos Uma ceninha com sangue Teria ficado muito melhor Daí depois dessa morte A Hayley e o Grant Começam a ser perseguidos Pelo seus respectivos As cartas de Tarot E a Hayley Depois de ligar alguns pontos Percebeu que as cartas Amaldiçoam Quem faz a leitura de Tarot Então ela pensa Deveria ler o Tarot Para a astróloga Porque assim Amaldiçoaria ela E as cartas de Iotas dela Daí eu me pergunto Ela pode até ler o Tarot Para a astróloga Mas como que ela saberia Qual é o signo da astróloga Isso eu não entendi muito bem Mas enfim Quando ela vai fazer Essa tal leitura Das cartas para a astróloga Ela percebe que a astróloga Estava sofrendo muito E tentaram dar uma redenção Para esse espírito maligno E vingativo Mas para mim não colou Ela estava torturada Pela morte da filha ainda Ah minha filha Ela está matando um monte de gente Inocente ao longo dos anos Você está preocupada Com uma entidade vingativa Vai catar coquinho né Ai tem uns momentos Desse filme que é difícil Mas eu gostei Eu gostei Aí a Hayley nesse ponto Consegue sentir empatia Pela dor da astróloga O espírito torturado dela É destruído pelas cartas do baralho E as próprias cartas Também acabam sendo incineradas A maldição se quebra E a gente tem o típico Desfecho de filme Sessão da tarde Nesse momento Mas o filme não acaba por aí Porque a gente tem o retorno Do Paxton nesse final E ele relembra para a Hayley Que ela disse na leitura De tarot dele Que ele apareceria para os amigos De uma forma inesperada E ele realmente apareceu Uma pena que a Paige Não ficou viva nesse final Que eu acho que ela faria Muita diferença Mas enfim Coisas de roteiro E a gente não viu ela morta né Então vai que ela pode Voltar sem as pernas No próximo filme Vai que Daí a gente vem nesse ponto Que o Paxton explica para os amigos Que o Louco né Aquele bobo da corte Estava prestes a matar ele E do nada O colega de quarto dele O Todd abriu o elevador E o Louco simplesmente desapareceu A explicação mais fuleira possível Foi dada aqui nesse final Mas eu passei um pano E eu falei Ai quer saber É isso aí né Ai que foi divertidinho Uma cena de comédia Para ter finalizado o filme É isso E a gente tem o desfecho Com uma frase de efeito da Hayley Porque essa menina Amava falar uma frase de efeito E ela falou O tarô não define o meu destino O meu destino tem que ser definido por mim Algo do tipo Uma frase de efeito sabe Mas eu adoro quando ela fala Fate Eu já até falei isso no vídeo Se é spoiler Mas quando ela fala Fate no final Gente Eu rachei Eu rachei de novo Porque frase de efeito Agora falando de uma possível sequência Eu imagino que agora Que o baralho foi destruído A gente não vai ter filmes A partir desse ponto Mas a Sony pode explorar Filmes prequel né Se passando antes desse filme A gente pode entender A origem das cartas E ver a própria história Da astróloga que amaldiçoou Ou a gente pode ver A história das pessoas Que já pegaram o baralho E foram amaldiçoadas E isso poderia resultar Num divertido filme de época Igual a gente vê a Alma Comentando sobre Woodstock Na década de 1960 E assim No final das contas A gente acaba percebendo Que o Tarot da Morte Mostrou que a Elise A Madeline O Lucas E o Paxton Foram vítimas Dos seus próprios traços De personalidade E morreram Em consequência disso Menos o Paxton Que quase morreu Mas de acordo Com a previsão inicial Da Hayley Das leituras de carta Todos eles tinham pontos Que eram muito parecidos Com o seu horóscopo E isso impactava Na personalidade deles Mas o filme Deixa muito claro Que é possível Você mudar E evoluir Mesmo que o seu horóscopo Diga uma coisa de você E você não necessariamente Precisa seguir o que ele diz Cada pessoa faz Suas próprias escolhas Ao longo do dia Então isso dá a capacidade De qualquer um Mudar o seu próprio destino A gente não precisa Ter o destino escrito Ali em carta de Tarot Pra gente saber O que vai ou não acontecer Se eu quiser que o meu destino Seja ir pro lado A Eu faço meu destino Ser ir pro lado A Se eu quiser que o meu destino Seja ir pro lado B Eu faço Vai ser uma carta de Tarot Que vai dizer O que eu devo ou não fazer E o filme deixa isso muito claro Apesar que muitos dos personagens Morrem Porque eles querem seguir Esse tal destino E acabam se ferrando Mas a mensagem do filme É que você faz seu próprio destino Só não fale frases de efeito Igual a Hayley Isso daí não dá pra defender Mas é isso gente Me contem aí o que vocês acharam Do filme O que vocês acharam Do final Qual a sua morte favorita Minhas mortes favoritas A da Ellie no começo E a da Paige no final Foram as mais legais E eu também gostei Da cena de perseguição Da Hayley e do Grant no final Que o Grant quase Foi de arrasta lá pro inferno Por conta do demônio Arrastando ele Gostei dessa cena também E o design também Da própria astróloga Tava legal Na verdade o design De todas as cartas De todas as entidades Que saíram das cartas Tava muito bom Mas o da astróloga Foi um que me impressionou Bastante Mas era isso gente Me contem o que vocês acharam De fora da morte Coloca tudo nos comentários Deixa o like É muito importante Me segue com mais conteúdo De série de filmes Grande beijo E tchau